Eita Ednalva, tão querendo que tu seja sabe o que? Conselheira amorosa Ednalva. Edna Samara de Patos e a outra é Marcela de BH. As duas estão dando pra arranjar o namorado. Não sabem que Ednalva sofre por Paulão. Ednalva, primeira coisa pra seduzir é o caminhado, né? As meninas têm que saber andar, né? Porque tem mulher que não tem estilo, né Ednalva? Como é que tu caminha? Tem fatal, vai. Aquela olhada, o olhar 43. Gisele e Blizz. Vai Ednalva, vai. Olha gente, maravilhosa. Ai Ednalva, maravilhosa. Olhando pro bofim. Isso, olhando pro... Senta agora, vem cá Ednalva. E o que é que tu usa mais de arma? Olha, o cabelo. Tá fazendo uma coisinha, viu Ednalva? Mulher natural. Nunca viu chapinha? Nunca viu chapinha. Joga ele, joga o cabelo, joga. Aquele sorriso. E o sorriso. Parece um sorriso de lento de contato. Ai dentro. Ednalva, outra coisa. Tu tem um lema, né? Tenho um lema. Qual é o teu lema? Eu chego atrasado, mas nunca chego feia. Ai, chego atrasado, mas não chego feia. Manda um beijo pras meninas. É assim que cê dois. Tu é muito bonito, Ednalva. E teu corpo tá ficando todo transformado, viu? Malhação. Todo transformado. Só no chilinho de pipoca. Como é que faz pra entrar nesse corpo, Ednalva? Ai dentro. Tchau. Tchau. Tchau.